Cabo Verde, Mar, Céu Azul, uma cultura, uma bandeira. No país e na diáspora, mãos constroem dia após dia a terra estimada. Em 2016, a nação inteira une-se para as eleições. Um povo, um futuro. 2 de Outubro, eleições presidenciais. Ao votar-as, poderás tomar parte em decisões fundamentais, que de uma forma ou de outra te dizem respeito. Faz a tua parte. O teu voto é o teu futuro. Vota!